O Universo Vitória termina a temporada como o terceiro melhor time do país. O basquete do Leão só dá orgulho. Universo barra Vitória terminou a temporada 2016-2017 do NBB Caixa, em terceiro lugar. O feito, mais uma vez, é histórico. O time rubro-negro é o primeiro do Nordeste a terminar no pódio do campeonato mais importante de basquete do país. O resultado foi fruto de um trabalho duro ao longo da temporada e também de um planejamento bem elaborado. Em apenas dois anos disputando o NBB, a constelação de Leão brilhou e chamou a atenção do Brasil para Cajazeiras, onde manda seus jogos. O Universo barra Vitória chegou até a semifinal após terminar a fase de classificação em sétimo lugar, bater o campo Mourão nas oitavas de final e derrubar o Mogi barra Elbor, campeão sul-americano, nas quartas dos playoffs. Na semifinal, o Bauru avançou e eliminou Pinheiros, na noite desta terça-feira, 23, finalizando a série em 3 a 2, de virada. Por ter feito o melhor campanha na fase inicial do que o time paulista, o Vitória assegurou a terceira colocação histórica. Parabéns, Universo barra Vitória. Agora é aguardar a nova temporada e, também, o desafio de participar de uma competição internacional. Participar de uma semifinal, ou seja, ser uma das quatro melhores equipes do Brasil, garante ao rubro-negro uma vaga no campeonato sul-americano de basquete. Agora, com a moral de ter se classificado na terceira posição, nem o céu é o limite.